Fala pessoal do canal Hora da Elétrica, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Lucas Araújo e hoje vamos estar dando uma dica aqui do seguinte quando você vai ter que fazer, vamos dizer, um retrabalho para um cliente, por talvez uma falta de planejamento, né? O que acontece? Instalamos essas luminárias que estão aqui atrás, e na verdade há mais tempo era 5 quando foi feita a instalação era 5 porém, agora o cliente decidiu colocar essa janela aqui tá vendo? É uma janela de vidro aquelas que você consegue diminuir ela, né? retrair ela e levar ela até o final e aqui você consegue abrir ela, né? não sei se deu para ver aqui, ó você consegue abrir ela só que como tinha 5 luminárias aqui aí, aqui ia bater, né? a janela ia bater em cima ali do pendente da lâmpada poderia estar quebrando ela então aí acontece o seguinte tivemos que tirar um pendente daqui e aí fica o furo lá em cima do teto, né? e vocês podem ver que não tem esse furo do teto lá mais, né? então é essa dica que vamos estar dando aí hoje, beleza? mas para você que ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal ativa o sininho das notificações deixa seu like se gostar do vídeo que vai ter sempre dicas legais como essa aqui que podem te ajudar em qualquer momento aí no seu trabalho tudo bem? aqui pessoal, é o seguinte essa... esse tipo de forro aqui não se acha mais dele para poder comprar e aí acontece o seguinte o cliente teria que trocar essas duas fileiras aqui né? por causa do furo que ficou ali feito ali que eu fiz para poder pegar e pescar os cabos, né? e colocar em cada luminária deixa eu só desligar aqui para talvez dar uma imagem melhor para vocês aí e acontece o seguinte pessoal a questão do capricho sempre conta porque olha só quando eu faço eu faço assim no teto de forro de gesso também tá vendo aqui, ó? um cortezinho quadradinho aqui, ó eu fiz em todas as luminárias estão assim eu fiz o cortezinho quadradinho aqui certinho tá vendo? deixa eu tentar dar um foco para ver se melhor isso, agora vai dar para ver melhor fiz o cortezinho quadradinho certinho passei os cabos do normal e esse pedacinho aqui eu não desço ele para jogar fora não esse pedacinho todo pedacinho que sobra eu coloquei por cima do forro então se no futuramente se no futuro eu precisar usar é só enfiar a mão lá pegar e usar e no caso aqui foi o que a gente fez tá vendo? que o cliente não queria trocar o forro todo e nem deixar aqui numa tonalidade diferente, né? e aqui ficou bem sutil nem dá para perceber só se a pessoa chegar e ficar olhando mesmo a gente veio e foi pegou o pedacinho que estava ali em cima e simplesmente encaixamos no local de novo tá vendo como é que fica bacana? essa dica vale pessoal também para quando o teto ele é o teto de gesso ou teto de drywall aí o que você faz? como já tem vídeos meus mostrando como fazer os cortes lá no para colocar a luminária você faz o cortezinho certinho ali sem ficar destruindo o forro faz o cortezinho e de vezes você pegar aquela parte que você vai tirar lá de cima e jogar fora não, você põe por cima do forro mesmo que não vai ficar ocupando espaço porque já tem já tem um vão ali em cima, né? e se no futuro a pessoa quiser tampar aquele furo ali já vai estar ali disponível ali a parte ali só simplesmente para a pessoa vir e fazer o reparo entendeu? então essa é a dica de hoje aí pessoal é só fazer o cortezinho certinho lá e em todos os trabalhos que vocês fizerem guardem o pedacinho em cima do forro mesmo que futuramente vocês podem estar usando beleza? e é isso aí pessoal muito obrigado se ainda não é inscrito no canal se inscreve ativa o sininho usando as notificações deixa seu like se gostou da dica isso ajuda bastante o canal aí a chegar em novos amigos eletricistas que talvez não tenham vamos dizer essa maldade ou esse capricho né? e é isso aí muito obrigado e até a próxima